Existem momentos de grandes aflições que parece que não existe outra alternativa a não ser desistir de tudo. O salmista Davi, nos salmos de número 116, ele revela um momento difícil que passou e diz Os cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza e muitas vezes estamos cercados por tão grandes aflições e angústias que parece que não vai haver nenhuma saída. Mas, saiba que em meio a qualquer situação, Deus sempre vai preparar um escape. Ainda que as suas forças diante de tudo isso estejam minando, ainda que pareça que não existe ninguém que possa levantar uma mão para te ajudar. O salmista, depois de relatar a situação difícil que estava, ele diz Então invoquei o nome do Senhor, dizendo Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda-os simples. Estava batido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez pular. Deus sempre vai preparar um escape, uma saída para você. Não desista diante dessa luta, diante desse fardo pesado que você tem dito, que tem carregado. O Senhor está te ajudando. O Senhor não te abandonou. Ele não te deixou. Ainda que você achava ou achou que Ele tinha te deixado, todos os dias, de alguma maneira, Ele está te provando que Ele está contigo e está cuidando de você. Depois de todas essas lutas e lágrimas derramadas, Deus já preparou todas as coisas para que você possa também cantar e louvar o meu Deus. Depois de tudo isso, você vai cantar o mundo em vitória.